E aí, pessoal do YouTube, tudo de boa? Aqui é o Renato, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Tática DS, estamos com mais um videozinho hoje trazendo o quinto episódio da nossa saga, fazendo o semi-detonado, bem de boinha aqui, não é o dão da nação, é o The Ring 2024, o personagem da vez é ele, Kenjizinho, grande, que começou como samurai por index build, atualmente estamos com bastante destreza, bastante força, bastante arcano também, porque estamos com a runa do Godric ativada, 5 a mais de todos os atributos, então isso aí deu upgrade total na força do personagem, estamos bem, viu, para o nível 35, e eu estou usando atualmente a Redúvia, também deixei a nossa querida amada presa do cão de caça do mais 4, ela que é a melhor arma que eu tenho até o momento, eu deixei mais forte ela, por quê? Qualquer emergência, chefes mais difíceis aí que tiver problemas, usamos a presa do cão de caça, enquanto isso vamos testando outras, como por exemplo a Redúvia, nesse episódio também pretendo deixar o Alfange ou a lâmina gêmea no mais 5, no mais 6, por aí, para a gente testar outras armas, né, e desse jeito a gente vai. No último episódio acabamos de chegar aqui na catacomba do Empalador, que eu deixei para trás há muito tempo, na verdade vamos explorar Liurnia, só que eu quero fazer essa catacomba aqui primeiro, só pela curiosidade, porque eu não lembro o que tem nela, exatamente, coitado, coitado do gremilizinho, tome, eu gosto muito do movimento da adaga segurando em uma mão assim, que é muito rápido, e faz sangrar, viu, faz sangrar isso aqui, uma pena que esse pessoal é de pedra e não sangra, mas faz sangrar, que faz, faz. Vamos esperando mais um gremilizinho, usando o contra-golpe diferenciado, aquele contra-golpe defensivo, com ataque forte, que facilita por demais a nossa vida, o que que tem aqui, o que que é isso, ó, Lírio do Vale do Túmulo 1, aliás, eu estou precisando upar algum sumão, seria legal upar um sumão, não, aqui vai ter armadilha, não tem, não sei que tem, sempre tem, Lírio do Vale do Túmulo 2, o primeiro que temos acesso na Península das Lágrimas, já valeu a pena ter vindo para cá, o que que tem aqui, a plataforma que se eleva, se ela se elevar mais, eu morro, certo, mas é o seguinte, aqui a gente tem que fazer, volta, 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 quero morrer não, então, uh, quase que eu fui, ela vai descer, né, na verdade eu tenho que descer para baixo dessa plataforma, que perigo, então, nessas dungeons, é cheio desse puzzle, várias vezes vamos resolver esse puzzle dessa mesma forma, simplesmente levantando uma plataforma e indo para baixo, ou tentando ir na área mais baixa que tiver, por favor, me ajude, sempre vai ter uma área inferior, que está escondida, que está oculta, tá, resina de raiz, é malo, ó, resina de raiz, sempre vai, um monte de mortos vivos aí, o pessoal surgindo do nada e do além, eu é que não vou confiar, creio que não tenha nenhuma passagem secreta, uma dica legal aí pessoal, é a seguinte, ó, é colocar a algema de Margite no personagem, se tiver alguma passagem secreta, se você usar o algema de Margite perto, ela vai abrir, por exemplo, aqui ó, se tivesse alguma passagem perto, já ia abrir e se revelar, sem eu ter que ficar rolando ou atacando as paredes, seria bem mais fácil, opa, aí é sacanagem, um bichinho, que isso, e falta de educação, falta de consciência e respeito, um bicho, nunca vi igual, vamos já sair na porta do chefe, beleza, mas se for um bicho que não tome sangramento, aí temos um problema com a Redúvia, a Redúvia, ela só faz sangrar mesmo, o que mais que ela faz? vai mais nada, é, mas pelo menos ela serviu para pegar de longe os pitoquinhos, aí, pegar um pitoquinho, aí, cuidado, cuidado, pega os pitoquinhos primeiro, ah, bom golpe, bom golpe, bom golpe, bom golpe, será que dá para pegar de longe? da para pegar, mas não sujar muito não só na mini esquência em tá atacando fogo em tudo olha é é é o poder da Redúvia pelo menos contra esse chefe aqui esse é o poder da Redúvia peguei fogo no final boa luta o guardião de três cabeças perigosíssimo porque se vem com os ajudantes cinzas de semi-humano mais umas cinzas para nós monte de resina aí na arena bom, sabia que essa catacumba valia a pena essa catacumba aqui estava na minha memória estava no meu subconsciente no meu inconsciente firmou próximo objetivo próximo objetivo vir até essa caverna essa caverninha vai liberar nada mais nada menos do que o sininho para entregar para as gêmeas da mesa redonda um sininho que deixei infinito a compra de a compra de titanitas nível 1 e 2 que deixa a arma até o mais 3 e até o mais 6 sacaram? olha aqui nesse negócio tem coisa boa que eu sei pedra de forja 2 3 hein tem que tomar cuidado com as lagostas não chegue perto dessas lagostas porque elas são as lagostas snipers de verdade mesmo é o bicho mais forte que existe na face dessa terra ela te acerta a 1km de distância com a precisão de 100% ela nunca errou um tiro para cima tem um bichinho pegar esse bichinho batida com escudo da hora mais uma weapon art se eu seguir até aqui em cima vai ter umas cadeirinhas com uma pedra de forja sombria 3 eu vou dar mais uma opada na minha reduvia legal o poder da reduvia é uma pena quando a gente solta esse poder num bicho que não toma sangramento dá até uma tristeza pedra de forja sombria 3 tá certo esse santuário ambulante ele tem um puzzle é mais difícil de derrubar é mais difícil de derrubar do jogo mas isso talvez a gente possa depois achei achei entradinha como sempre eu vou passar pela esquerda já é tradição cristal cristal rachado com esse cristal rachado dá para fazer o dardo de cristal esse aqui que confunde aqueles gremilizinhos eles começam a atacar um outro aí pegar todos esses dardos de cristal que tiver é valioso e não só os gremilizinhos mas tem uns gigantões que também ficam confusos e caem para o crítico com facilidade é como se esse dardo de cristal encantasse o inimigo deixasse ele meio mágico assim e eles começam a se estranhar ah daqui não dá para viajar bom vou usar um pouquinho a presa do cão de caça daqui a pouco eu já não vou mais usar ela tá? se bem que aqui a galera a galera é muito resistente tem que usar dano de impacto aqui vai do sombria 2 aqui é dano de impacto eu vou voltar com a massa não tem jeito não vocês vão ver que mesmo a arma estando no mais 2 ela vai ser mais eficiente do que a outra olha lá 2, 3 hitzinhos como é que pode? bem melhor bem melhor bem melhor não dá para puxar vai ser um atalho pedra de forja sombria 3 esse cara me droppou? isso foi sorte acho que não era para ter aqui uma uma 3 não eu acho pula 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 e pula muitas pessoas morrem aqui nesses pulinhos também não é para menos pedra de forja 3 mais uma 3 aí certo 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 agora sim a gente continua essa minha massa podia estar no mais 3 mais 4 é isso ah sim vocês estão vendo que nem precisa ai cai não era para cair foi maguinho dei sorte de pegar o maguinho caí bem em cima dele ele ia me atrapalhar tirou outro maguinho aqui easy ta easy mal baguinho vixi esse magu aí não dá para brincar não cara é muito forte pegar ele daqui me esconder aqui cara feio bobo chato pedra de forja 3 para cá pedra de forja 3 qual for a arma que eu vou upar agora vai ficar fortinha essas pedra de forja nova aqui foi a falcron o alfande ou será a twin blade ainda vou me decidir super secreto esse cantinho super secreto gostei de ver e já estamos no chefe o chefe são os primeiros cristalianos ainda não é o chefe sério ah é tem outra parte ainda verdade achei que já era a do chefe me enganei me enganei mil perdões direto aqui já tomo essas magias o atalho só abrir o atalho só abrir o atalho começa a vir umas marionetes marionete maluca nelas eu já vou gastar outra arma com a reduvia melhor ai não preciso ficar perto que eu vou gastar outra arma que eu vou gastar outra arma só abrir o atalho marionete maluca ela aqui não para de se mexer tem 82 braços e ela ataca ao mesmo tempo com todos inacreditável isso aqui é arqueira olha não sei Impressão bem, ela deu uma esquivada para baixo. Uma esquivada impossível. Faca de cristal, essa aqui é uma adaga com uma escalinha inteligência. Muito boa não. Não, na minha experiência, que é um mago. Não tomou dano nenhum disso aqui. Aí perigou, porque tem um mago aqui e outro na frente. Tenta chegar pelas costas, para não chamar os dois ao mesmo tempo. Uou! De luta amigo! Terra partida! Isso aí é a magia que ele estava usando contra mim. Dos mineradores. E beleza! Quanto loot! Loot quase infinito. Mais uma passagemzinha. Com a pedra três. Eu tenho um milhão de pedras três. Tudo que estava faltando de pedra três. Agora eu peguei todas. Está lá, tenho quatro. Que beleza! Cada um sombria. E agora sim eu vou falar sobre o chefe. Esses chefe são os cristalianos. Eu acho que só aparece um na primeira vez nessa dungeon aqui. Só vai ser uma luta bem de boa. A fraqueza dele também é o dano de impacto, certo? Também é o dano de impacto. Eu queria buffar minha arma. Coloca esse sebo aqui, inflamável mesmo. E vamos. O objetivo dele é fazê-lo cair. Ele tem que cair. Quanto mais você atacar. Mais a chance dele perder o equilíbrio. Cair. E você só finaliza. Aí. Caiu. Perdeu a proteção. E agora nossos golpes começam a sugar bem mais. Depois que a gente acerta o critico. E derrotado o primeiro cristaliano. É como se ele tivesse uma proteção. Até ele cair na primeira vez. Perder o equilíbrio. E poder tomar um critico. Ele está meio que protegido com uma força. Como se fosse um cristal mais forte. Você quebra esse cristal mais forte. Uma pedra protetora. E aí ele fica mais frágil depois. Então. Sino de minerador de pedra de forja 1. Daqui eu vou para a mesa redonda. Vou entregar os itens lá para as gêmeas. Bora. Só o primeiro. Percecido. E tá aí. Posso comprar. Esses dois. Só que eu já tenho 20 desse. Tá bom. Tá bom. Vai estar liberado para comprar. Isso é o que vale. Eu vou colocar essa minha arma aqui. Pelo menos no mais. Se bem que tem outra arma de impacto de destreza também. Tipo Mangual. Esmagador. De mais destreza. Eu acho que eu vou colocar esse Mangual. Para fazer essas catacumbas aí. Para fazer essas. Lugares onde tem mineradores. Vou fortalecer o Mangual aqui. Para mais 3. Mais 4 véi. Mais 5 véi. Mais 5. E deixa eu ver. Que outra arma que eu vou usar. Lâmina gêmea. Ou. Alfange. Eu ainda não usei alfange. Em nenhum dos detonados aqui do canal. Então primeiro eu vou na alfange. E depois eu vou para a lâmina gêmea. Tá bom. Espada curva. Eu não usei nenhum detonado ainda. Bora lá véi. Mais 4. Mais 5. Mais 6. Dá para colocar no mais 7 já. Deixei só no mais 7. Para não ficar muito forte também. Eu posso colocar aquela cinza de guerra. Do sangramento. Eu vou ver o que que eu posso fazer. Eu posso imbuir com sangramento. Eu posso sim. Eu vou deixar de sangue. Ela vai perder um pouquinho de dano físico. Mas vai conseguir fazer sangramento dos inimigos. 65. Ela vai ficar com escala em força, destreza e arcano. Será que é uma boa escolha? Vamos testar véi. Vamos testar com o imbuimento de sangue. E continuemos. Vamos ver para onde que é bom ir. Vamos fazer uma parte da quest da Ria. Aqui ó. Aqui ó. E aqui se não me engano. No 2 e no 3 que tem a quest da Ria. E do... Fazedor de... O cozinheiro né. Ele faz... Camarão. Se bem que eu fiz a quest do Patches também. E... Tem um lugar aqui que fica o Patches. Acho que é... Aqui ou aqui. Mais um em ponto com ele. Ele faz a revelação de como acessar... Um lugar especial. Que é a mansão vulcânica. De uma forma diferente. Ali. Achamos! Da história. E aí Patcheszinho! Vou contar um pouco da história da Ria Fala que lá embaixo de Rai Alucária tem como você ser pego E aí é levado direto lá para a mansão vulcânica, né? O inimigo que tem lá embaixo É a sequestradora de ferro lá Bom, Diddy, o que eu vou comprar agora? Tem alguma coisa? Chave de espada de pedra? Não estou precisando não Primeiro eu tenho que ir na Ria mesmo Olá 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 A Ria ela é meio humana meio cobra, tá? Ela se transforma em cobra, na verdade ela é uma cobra Ela teve seu colar roubado Por quem? Por esse cara aqui que eu esqueci o nome dele Mas eu sei que ele fica na cabana ali Fazendo caranguejo e camarão E aí E aí E aí E aí E aí E aí Pedir o colar para ele E aí Tem que negociar Arruaceiro Isso mesmo, colar de Ria E aí E aí Acaba meio que fazendo uma amizade com ele E aí E aí Uma das formas de chegar lá Mais fácil Várias coisas vão apontando a gente Tanto o Patches quanto a Ria Para o mesmo lugar Para a gente descobrir a mansão vulcânica E aí Convite da mansão vulcânica E aí Convite da mansão vulcânica E aí E aí Vai ter essa outra interação Certo? Certinho, certinho Pensar aqui Qual o próximo passo nós Hummm Tem coisas para cá Nesse sentido Nesse sentido tem coisas Tem a Vila dos Albinauricus Vamos fazer a Vila dos Albinauricus Pode ser? Pode ser, devorou Fora lá Tem mais quest para fazer lá Tem um Capiroto Para a gente matar lá também Vai Pra cá mais ou menos Mais ou menos Mais ou menos nesse caminho Vou tomar um certo cuidado aí Com as Lagostas Não confio nas Lagostas, certo? Que os bichos são traiçoeiros demais Caranguejo é de boa Caranguejo não faz nada Agora A Lagosta De contar Ótodo indomável Se não me engano Essa habilidade faz com que você fique invulnerável durante alguns segundos Então se tiver algum golpe aí que você não sabe desviar Você está em dúvida Você está em dúvida Sei ou não É só usar isso aí E ficar parado um tempo Que dá tudo certo O golpe passa vazado Lírios de Trina De graça Melhor fonte de lírios de Trina do jogo E ele serve para fazer pote de sono Então é super valioso esse Lírio de Trina Vilarejo do Albinaurico da Efe... Falei Anefelelux 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 Mais uma parte da Quest dela aí também Ah que tem isso Lágrima larval Essa lágrima serve pra você voltar A... Os seus... Eita, quanto bicho Serve pra você realocar os pontos de atributo Uh, uh, esses caras são fortes Todos acertando ao mesmo tempo Não é brinquedo, não Quase que eu morri Nunca vi igual que ataque foi esse Aí Fazer um pouquinho ali da quest da Nefeli Ela pede pra matar o... O maluco que tem aqui em cima Não esse, o outro Sangrou! Sangrou! Sangrou se lascou! O perfumista Nessa parte do vilarejo dos albináuricos Tem esse NPC Que ele nos entrega uma parte de um outro medalhão Que não é o de Dectus, tá? Esse medalhão serve pra entrar na parte secreta de gelo Medalhão secreto da árvore sacra Bom... O importante era pegar isso dele O importante era pegar isso dele Esse aqui não é brinquedo Esse aqui não é brinquedo não, hein? Esse aqui talvez a Redúvia fosse melhor Ou até a... A do cão de caça Tem uns dogs Tem dogs Tem dogs Tem dogs Se tem dog tem perigo Mais um dog aqui, não tem não? Cadê? Só aparece na hora que eu estou apanhando Só aparece na hora que eu estou apanhando, né? Aqui, olha Esse cara aqui é assassino de agulhos Ele é muito estilo Capra Demon, não é? Totalmente Capra Demon Os ataqueszinhos dele, hein? Aí, o outro dog Vi que tinha outro dog Ai Cuidado Porra Derrotado Derrotado assassino de agulhos E luta 4900 Talismã de nó do crisol O que que faz esse talismã de nó do crisol? Reduz o dano e o impacto de disparos na cabeça Talismã anti-headshot Você que toma muito headshot aí Aí A solução é essa Não tem mais coisas aqui na vila dos albináuticos Só que a minha intenção era só fazer a quest mesmo Só derrotar esse chefe aí Tem uns itens ali pra cima e tal Mas é coisa de mago que tem Pronto Pronto, salvamos a vila A Nefeli foi embora Bele 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 Só um momento Voltei, 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 voltei Achei que era o correio pra mim, mas não era na casa da frente Mas tudo bem Não tem problema Ele veio atrás de mim Abusado Ok Então vamos prosseguir Seguindo essa linha Da vila dos albináuticos Vamos dar uma volta por baixo Porque tem mais itens pra deixar a gente mais forte Yeah Tem itens fortalecedores Do nada o caranguejo sai do chão Do nada o caranguejo sai do chão Como que eu não vou me assustar com uma coisa dessa? Pequenos gugomelos Sai Deixa o caranguejinho pra lá Deixa ele pra lá Aí só seguindo Só apreciando a paisagem Ali tem mais o Avatar de Tervor E a gente vai lá sim Essa torre do prosélito Tem como dar uma burladinha No enigma dela A gente vai lá sim Aqui na torre do prosélito Você tem que fazer um certo gesto Da erudição Pega depois né? Na quest do tops O gesto da erudição E tem que estar portando uma máscara de mago também Aquelas máscaras De pedra e tal Mas Dá também pra subir pelo cavalo Com o cavalo Desse jeito aqui Fizemos a mesma coisa Como é que pode não? Que brecha É a brecha do sistema Boa boa Eu vou lá no Avatar Eu vou lá no Avatar É hora de ir no Avatar Esse Avatar é bem mais forte do que os outros Logo Eu vou colocar a presa do cão de caça aqui Que Ela tem até o O fator de sangramento Porém o dano dela é muito mais alto Vou tentar fazer essa pele aí Tem uma estaca de marica aqui do lado Ali Tomara que eu não morra Oh não De novo isso Pra colocar o sebo É o sebo, não a algema de Margit É agora Venha Venha Quero aí A fraqueza dos Avatars da Tervor Pessoal É justamente o fogo Melhor uma árvore Weapon Art Seguida 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 Cavalo Um show de pirotecnia Vixe Luta boa Lágrima de cristal Lágrima de cristal cerulean E lágrima de cristal rompida Aliás era para eu ter mudado minha lágrima de cristal É melhor colocar a bolha para me proteger eu acho Beleza Bom, acabei de lembrar de uma coisa Eu vou vir aqui na torre do forte No castelo No castelo tempesal Porque tem um talismã aqui que eu gosto bastante Que aumenta a força do ataque de pulo E fica aqui fora Dá para pular aqui até aquela pontinha ali Só que tem perigo de morrer Mas se pular é bom Dá para ir Vamos ver se eu consigo Deu? Ali tem um gestinho Mas eu não preciso pegar Só que eu não posso esquecer Talismã é um dos melhores Os dois que eu estou são bons para caramba Mas esse outro aqui é Para quem gosta de soltar bastante golpe de pulo Eu gosto de soltar também Então pode ser útil Talismã de garra Aí Melhor ataques com salto Bom, hein Eu não vou colocar agora não Mas fica aí É bom Confia em mim É bom Eu vim nesse sentido para pegar um escudo Que também melhora o nosso ataque Lá na torre do Joselito Eu estou deixando tudo preparado Já para no próximo episódio A gente fazer raia lucária E depois que eu fizer raia lucária Vamos estar liberado para ir para Kaelid Ou Para Lato Altos Provavelmente eu vou para Kaelid Indo para Kaelid Tem muita coisa lá para fortalecer a gente Fazendo aquela caçada Bom Aqui tem mais uma Dungeon Essa dungeon é da hora Dança da espada Essa é uma das melhores Weapon Art Melhores cinzas de guerra que tem nesse jogo Principalmente para você usar com armas grandes E vai buscar longe esse negócio E vai buscar longe esse negócio Essa dancinha da espada aí A tacumba do fim da estrada Só vou deixar descoberto Porque depois é só viajar para cá E já está aberto Sai morcegófoles Sai morcegófoles Deixa em paz morcego Da hora só de noite que aparecem os morceguinhos Esse fator climático do jogo Das coisas acontecerem dependendo do tempo Eu acho maravilhoso Aqui está a cabana do Vingador O pai da Irina Vai me invadir Então bora colocar alfange Edgar o Vingador Toca Rapaz Estou sentindo a sede de vingança Mais uma vez com arte Mais uma vez com arte Mas esse cara aí Tem equilíbrio infinito Esses mpcs estão muito roubados Tome aí Eu tive que ir na corte sangrento Eu não tive escolha Porque Tancar com essa arma aqui Que impossível Pegar uma segunda Uva de Xabriri Alabarda de Cavaleiro Bonilho Mais oito Bolinho de carne crua Alabardinha da hora Alabardinha já vem no mais oito É Vou usar um pouquinho Vamos ver se tem uma Weapon Art melhor para colocar nela Qual que é a atual? Vamos ver É do helicóptero? Da espada da folha dividida Lembram? Do Dark Souls 3 É a mesma Weapon Art Vamos mudar essa cinza de guerra Eu acho que com a dança da espada Ficaria da hora O imbuimento de força está ficando muito mais forte Qualidade Qualidade 152 mais 109 Deixa eu ver aqui Padrão Quanto fica o dano? Padrão Padrão 261 Padrão 261 Pesado 267 E qualidade 261 também Por incrível que pareça Colocar pesado aqui está sendo O melhor Só que eu pretendo upar mais destreza Se eu for upar mais destreza De qualidade vai ficar melhor Creio eu Mais dois de destreza Aí deu o 264 Pesado está 267 Mas não dá tanta diferença assim né Mesmo assim eu vou colocar de qualidade Porque daqui a pouco eu vou colocar A A destreza um pouquinho mais alta Provavelmente eu esqueceria De mudar A afinidade da arma Mas se não acontecer eu já deixo qualidade Mesmo e já São dois pontos a mais Eu sei que meu esquecimento é daqueles Quando eu esqueço Eu esqueço Subindo subindo Tem uma luta do gigantão Só que ele é Super 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 forte Pensa num cara forte A dança da espada É essa aqui tá Para quem não se lembrava Esse cara é super 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 forte meu Vou ter que ir com a arma mais forte que eu tenho Não sei se ele toma sangramento esse cara Mas de qualquer maneira eu vou caçar aqui O gigante mágico Provavelmente vai dar ruim Provavelmente vai dar ruim Porque ele é super 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 forte Mas A gente vai mesmo assim Caiu Que bom que a gente fez ele cair rápido Valeu Cariano Maravilhoso Falange de lâmina grande Uma magia Uma magia Parting Voltamos para a alabarda. Pachão, uma graça perdida. Estão vendo ali que tem um monte de água-viva vermelhinha? No meio dessas águas-vivas vermelhinhas está o que eu quero, que é o escudo de água-viva. Ele tem um buff para aumentar nossa força. Está aí, recebo de sangue ainda, beleza. O escudo de água-viva é ótimo. Ela está aí, mais um aumentador de dano. Sub-nível, mais destreza, 23. E vou me preparar para o começo do próximo episódio. No começo do próximo episódio, vamos direto para a rainha Lucária, beleza? Eu já vou pegar a chave pedrilhante que está aqui do lado. Como é que eu não morri eu não sei, mas tudo bem. Onde é que está a chave pedrilhante? Está bem aqui. Atrás do dragãozinho. Mais pedrilhante forja para nós. Eita, está vindo a magia. Ficaram muito lindas essas flores azuis aí na noite. Coisa maravilhosa. O dragão esbarague. O crime. Pegamos tudo. Chave pedrilhante da academia. Não vai matar o dragão não. Deixa ele aí. Com essa chave pedrilhante eu venho para cá. Vocês lembram que chave pedrilhante é a mesma coisa que o Top estava querendo. Só que essa primeira chave pedrilhante eu tenho que usar para entrar de fato aqui na academia. Aí a segunda vai estar dentro da academia. Eu entrego para ele. Ae. Arena improvisada de PVP. Por muito tempo o PVP só era tirado aqui. Antes de criarem as arenas os coliseus. Antes de liberarem. Porque na verdade desde o início já tinha. Só a funcionalidade que não estava liberada ali dos coliseus. Já tinham sido pensados digamos assim. Eles sempre existiram. Aqui está um coliseu. Eu só descobri um por enquanto. Só tenho acesso a um coliseu. Ficar fortinho. Estamos fortinho. Eu não posso pôr nas costas? Ah. Não gostei. Weapon Art. Bem louca essa doença da espada não é? Eu não vou poder usar o weapon art da arma se eu tiver buffado com o escudo. Aí não é bom. Não gostei. Uou. Uou. Todo mundo pegou ao mesmo tempo. Muito injusto. São um mago apelão. Mais pedra 3 para nós. Mais pedra 3 para nós. Muito bom, muito bom. Dá para ir um pouquinho mais para frente? Eu estou precisando de uma arma mais rápida Pode ser a Falcon mesmo Vamos ver se ela faz sangrar essa galera aqui Rapidamente É, 3 hits e vai sangrar Tem um cara muito malvado me tocando coisas Vou pegar essa armadura de cavaleiro cariano Voltar por cima Voltar por cima Ai Uh, achei que ia tomar Achei que desse eu sucumbia Não sei como não sucumbi Vamos subindo Estou praticamente na porta do chefe agora Mas eu vou deixar o próximo episódio Porque já está dando uma hora Dário de cristal? Ah, não me diga Eu também sei fazer dário de cristal Dário de cristal Dá para fazer muitos Ah Ah Esses dardinhos também Muitos dardinhos para nós E os dardinhos Se quiser chamar a atenção de alguém Dardo de cristal Uou Então beleza pessoal Eu vou finalizando esse episódio por aqui Do nosso querido, lindo, amado Belo Kipsy Grande garoto Forte abraço Kenji E é isso pessoal Muito obrigado aí Pela força Tamo junto de verdade Valeu Vai para lá rapaz Agradeço aí todo mundo que acompanhou Boa tá Valeu mesmo E já sangra na terceira Gostou do vídeo? Joinha favorito? Comentado bonito? Se inscreve no canal se não está inscrito Nosso Kenji vai ficando por aqui indo embora Até a próxima Falou E tchau E tchau 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 Tchau